Aí pessoal, vou fazer um vídeo aqui falando um pouquinho pra vocês sobre a telha sanduíche, tá? Que é essa telha que a gente tá usando aqui pra cobrir a obra. O pessoal tá fazendo uns comentários nos vídeos que a gente fez. A gente já fez um vídeo encaixando a telha, cortando a telha, explicando detalhes. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco pra vocês qual que é o procedimento, tá? Primeiramente vamos falar aqui da madeira. A madeira que você vai estar usando pode ser caído qual que é a distância de uma terça. Isso aqui a gente fala terça, né? Uma terça aqui, um apoio. Um apoio e o outro aqui. Qual que é assim que eu... até quanto que eu posso deixar? Você pode trabalhar aí no máximo com um metro, tá? Um metro de apoio, né? O espaço de um apoio e do outro aqui. Então, esses caídos meus aqui, ó, eles estão de um metro e um metro, beleza? Pra esse estilo aqui, ó, de telha, tá? Que é a telha sanduíche, que ela tem o EPS e tem o zinco embaixo e em cima, tá? Um metro um do outro. Qual que é a inclinação que eu preciso deixar? A inclinação que você vai deixar é 5%. De cada metro você ergue um centímetro. Então, se você... que nem aqui, a gente tem 5 metros aqui, ó. Essa telha minha tem 5 metros. Então, eu erguei 5 centímetros. É o suficiente, tá? Pra... pra essa telha aqui, ó. Que ela é inteirista. Essa telha aqui é o seguinte, ó. Você vai medir o tamanho dela. E você já vai pedir pro pessoal lá que fabrica ela e te manda ela já no tamanho certo. O tamanho, o comprimento dela aqui, ó. Eles vão te mandar no tamanho. Agora, aqui, ó. Ela vai cobrir. Ela cobre um metro e dois e meio, tá? Um metro e dois e meio ela cobre. Aí, essa parte aqui, chegar no final, aí você vai ter que cortar. Chegou aqui, vai dar um recorte. O meu deu um recorte aqui, ó. De 39 centímetros. Então, eu tive que cortar. Ele já tá ali do jeito cortadinho. Beleza? É... Ó, então eu deixei um metro. Eu tenho 64 quilos, mais ou menos, ó. Eu fico tranquilo aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Nesse espaço de um metro. Precisa parafusar todos os apoios que precisam, tá? Eu parafuso, ó. Todos os apoios aqui, tá parafusado. Quanto mais você parafusa, menos chance da ter abrir a emenda aqui, ó. Na emenda dela aqui, de uma remontada na outra. Menos chance ela tem de abrir, tá? Então, eu parafuso todos os apoios aqui, ó. Onde tá apoiado. Beleza? Aí eu tenho um vídeo de madeira. Se vocês quiserem saber como que eu fiz a madeira aqui, ó. Eu tenho um vídeo falando da madeira. Beleza? Outra coisa aqui, ó. Essa cobertura, ela tá dentro de um espaço de 5,5 por 5,5. Então, eu tenho 5 centímetros de caída para lá. E eu tenho aqui uma calha, tá, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu tenho uma calha de, ó. Trinta e quatro centímetros de largura. Beleza? Aí ali ela tá com 15 de fundura. E lá no começo, lá naquela parte do começo, onde a água vai cair lá no começo, ela tá com 7. Então, ela tem 7 para 15. Então, ela tem 8 centímetros de caída. Isso aí é muito importante. Beleza? É... Qual que é a durabilidade dessa telha aqui? Quantos anos vai aguentar? Se essa telha aqui não tiver parando chuva, a água em cima dela, ela atura 50, 100 anos. Então, não tem... Essa telha aqui, ela foi bem estaladinha. Não tem durabilidade. É muito tempo. Pode ficar tranquilo. É vantajoso você usar essa telha aqui? Sim. Ela é bem melhor do que a fio de cimento. Só que ela é um... Porém, ainda... O custo dela ainda é um pouco alto. Outro dia, a gente vai fazer um vídeo falando sobre o custo da telha sanduíche e sobre o custo da fio de cimento. Tá? Então, a gente vai fazer um balanço, falar em madeira, falar em valor de telha, de valor da fio de cimento, mão de obra, tudo. E vamos agrupar tudo e vamos fazer um vídeo e depois vamos estar falando para vocês. Beleza? Olha, vem aqui, meu irmão. Essa telha aqui, olha. A telha é essa aqui, galera. Está vendo? Ela tem o zinco embaixo e ela tem o zinco em cima e o EPS no meio. O que ela dá aqui? Ela está dando 3 centímetros. A espessura dela, está vendo? 3 centímetros. Essa chapa aqui, olha. Ela é uma chapa de... Ela é mistura alumínio com zinco, né? Então, o pessoal fala o nome dessa chapa aqui. É... Vagalu... É até o nome aí, como é que fala? Eu esqueci como é que fala o nome dela. É... Aluzinco. Aluzinco, o negócio é assim, tá? Ela é misturada. Ela é misturada o ferro, a chapa do zinco, com alumínio. Então, o alumínio, ele dá mais... É até mais tempo de vida. É mais difícil dele estar enferrujando, empodrecendo. Mas só todos. Se o teu telhado tem uma caidinha, a água não está empossando, você pode ficar tranquilo. Beleza? Ó. Então, ó. A gente anda em cima do telhado tranquilamente. Agora, se você for colocar aquela telha sanduíche que só tem só a parte de cima e o EPS, aí você já não vai poder fazer isso aqui, ó. Você tem que pisar só onde estão os parafusos aqui, ó. Só em cima dos apoios. Beleza? Ou se não, se você falar, eu vou cobrir lá só com o zinco. Só a parte do zinco. Então, eu te recomendo você colocar as terças aqui, ó. Os apoios mais perto. Aí, acho que 60 centímetros um do outro. Beleza? Então, é isso aí, ó. Aqui é bom você deixar uns 500 centímetros de espaço aqui, ó. Por quê, ó? 14, 15 centímetros de espaço. Porque, cara, dá manutenção. Você tem que fazer limpeza. Então, você tem que ter esse espaço aqui, ó. Pra você colocar a mão aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você tiver que fazer limpeza na calha. Então, nunca você deixa a tua telha encostada aqui, ó. Senão, depois você precisar fazer uma limpeza, cair sujeira aqui dentro, você tem que tirar. E aí, você não consegue. Então, por isso que a calha nossa aqui tem 30 centímetros, 34 centímetros. E sobra esse espaço pra você fazer manutenção. Não adianta o cara fazer uma calha de 20 centímetros. Depois passar o transpasso da telha e não sobrar espaço pra ele poder fazer manutenção, fazer limpeza. Então, sempre tem que prezar isso aí. Na hora que você for cobrir, você deixa um espaço aqui, ó. Pede pra fazer sua calha mais larga um pouquinho, né? Pelo menos aí com 25. Pra você deixar uma ponta de telha passando 10, pra sobrar 15, né? Você vai fazer sua calha aqui, ó. Você vai fazer ela com 25 aqui, ó. 25. Você passa pelo menos 10 aqui de ponta de telha, pra sobrar 15, ó. Pra você poder fazer manutenção na sua calha, fazer limpeza, beleza? Então, vamos ver se eu tô conseguindo lembrar tudo que o pessoal perguntou. Perguntou qual que é a distância do apoio. Perguntou se a telha é recomendada. Se é boa, é. A telha é boa. Eu já fiz um vídeo falando como que eu parafuto as telhas. O que mais que a gente pode falar? Falando da calha. A madeira aqui, né? Os apoios. A madeira a gente tem vídeo aí, beleza? Galera, então é isso aí, ó. Aí, galera. Eu voltei. Vou mostrar pra vocês como ficou o telhado finalizado aqui, ó. Vou mostrar bem detalhadinho pra vocês como ficou aqui, ó. Na beirada. Bem encostadinho. Aqui depois o calheiro vai fazer o rufo dele, tá? Beirando aqui, ó. Eles colocam uma lata. Um rufinho beirando. Lá na cabeça. Aí aqui a gente vai requadrar, ó. Em cima. Vai ser colocado um rufo. Ali também, ó. Tá? Ali na calha vai ser colocado um contra rufo. Não vai ficar só assim. Depois ele vai selar certinho aqui. Vai ser colocado um rufo. Já com a parte descendo. Contra rufo, tá? Não vai ficar... Não vai ficar... É... Vai ser colocado um ponto pra chuva bater aqui também. Tem outro contra rufo por cima. Beleza? Aí, ó. Como ficou o telhado finalizadinho. Eu tinha mostrado pra vocês. Nós tava sem essa telha aqui. Que eu tava mostrando pra vocês aí a... A madeira, né? O ponto de madeira. Eu já coloquei essa telha que tava faltando, ó. E coloquei esse... O recorte. Encaixadinho aqui, ó. Como eu tô falando aqui. Vai ser colocado o rufinho, tá? Isso é com o calheiro, daí. O calheiro que faz essas partes aqui, ó. Essa parte aqui é uma parte que a gente cobriu uma garagem, tá? Então a gente deu uma inclinação aqui, ó. De 5% de inclinação. Porque o nosso espaço aqui era reduzido. E nós ainda tínhamos uma calha aqui. Agora aqui pro fundo, ó. Nessa outra parte que a gente cobriu, ó. Ó, você vê que aí já tem bastante inclinação. Porque a gente conseguiu levantar um ponto. E a calha dessa ali já é uma calha lá no meio, ó. Central. Deixa eu passar pra cá. Ver se eu consigo mostrar mais pra vocês. Ó. É uma calha central no meio, tá? Que pega esse telhado aqui e aquele lá, ó. Essa parte do fundo aqui. Beleza? Ainda falta eu terminar ali. E essa telha... Telhado aqui da garagem é um telhado separado, ó. Vocês podem ver que é separado dali. Ele pega daqui e descarrega na calha. E daí tem os condutores. Tudo certinho ali. Galera, então é isso aí. Eu mostrei pra vocês aí, ó. Vocês já estão andando tranquilamente em cima aqui, ó. Ó. Tá? Do jeito que eu fiz aqui, ó. Pode ver que eu parafusei todos os apoios, ó. Um parafusado aqui, ó. Ó. Lembrando que essa telha aqui, ela cobre um metro e dois e meio, tá? Um metro e dois e meio. Então, se você tem um espaço de três metros e meio, você vai ter que comprar quatro folhas e perder um pedaço. Se você tiver só esse espaço. Agora, se não, você pode conseguir fazer o recorde aqui, se eu uso para outro lugar. Beleza? Galera, é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Comenta. Comenta. O seu comentário vai me ajudar muito. O seu comentário me ajuda muito. O seu like me ajuda muito. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ajuda o Peleguinho em construções aí, ó. Tá? Que a gente tem vídeo aí. Vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui embaixo, linkado, o vídeo dessa madeira para vocês aqui. E também um vídeo aqui, ó. Que a gente encaixou uma telha, parafusou aqui, tá? Eu fiz dois vídeos aqui já, encaixando a telha e parafusando. Mostrando até como corta a telha do final. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês dois vídeos. Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Fui!